Música 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 Agora sim Esse é o Fó Arrabecado Hoje a gente vai trazer Um pouco mais do que o Forró de Rabeca É o show Rabeca Brasileira Que traz um passeio por Vários ritmos da nossa Cultura tradicional brasileira Incluindo aí o Pé-serro Pois a gente tá no São João, né? E a gente, nosso próximo Passo agora A gente vai passear pela Congada Pra agradecer Esse domingo maravilhoso Ao nosso São Benedito Vamos chamar a Congada Música Meu Senhor São Benedito A sua casa Cheira Cheira a casa Cheira a roca A poção de laranjeira Cheira a cravo e cheira a rosa A roca de laranjeira A chuva caiu no céu Deu um vento na roceira E cobrindo tudo de um rosa O São Benedito A chuva caiu no céu Deu um vento na roceira E cobrindo tudo de um rosa O São Benedito na banquete O São Benedito na banquete A roca de laranjeira E cobrindo tudo de um rosa Chorei 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 Quando me soube Mentira Uma bandeira Chorei 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 Quando cheguei aqui Chorei Chorei Cadê Quando cheguei Quanto cheguei Tem crédito na balança Chorei Cachoeira 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 de magras Cachoeira Cachoeira de magras Cachoeira Cachoeira Cachoeira, cachoeira, cachoeira de mar e mar, cachoeira, cachoeira de mar e mar, cachoeira. A chuva caiu do céu, deram o vento da roceira, e coroa da terra. A chuva caiu do céu, deram o vento da roceira, e coroa do de flor, são hereditos marandês. Salve as portas, pungadas! Salve mestre Tijinho, das pungadas de putinha! Diva São Benedito! Obrigado! Se goste! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música